Lindonas e lindões, vocês se amam o suficiente? Ah, você nunca se fez essa pergunta? Então, tá na hora de fazer. Porque, olha, quando eu comecei a prestar atenção nisso e me amar mais e amar o suficiente, eu comecei a deixar de lado o que não era mais saudável, o que não me fazia realmente bem. E isso inclui pessoas, trabalhos, crenças, hábitos e até perfis por aqui, sabe? Aqueles perfis que te fazem mal, que te frustram, que não deixam você com uma sensação boa depois que você vê. E eu não fazia isso porque no meu julgamento eu chamava isso de desleal, sabe? Deixar tudo que eu estava acostumada, sair da minha zona de conforto. Mas hoje eu percebo que de desleal não tem absolutamente nada. Eu estava, é, descobrindo o verdadeiro amor próprio. E tirando mesmo tudo isso que não me faz bem. Então, que tal dar uma revisitada no seu amor por você hoje, hein? Bora lá? Bora juntas? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.